Eu sou a chave, chave Fogos de artifícios lindos O céu escuro faz brilhar Indiano é só o número Que a retrospectiva faz pensar A festa começa, afinal há distância Revivendo datas de amor Eu sou a chave que seu cadeado abre Abre Nunca se sabe, vale a pena valer Logo vem um away Que você tem que resolver Filho em ti, meu caô Fuja desse filme de terror Olhares estranhos, brandos Meu líbido faz esquentar Deixe a minha taça Cheia de água salgada do mar A festa começa, afinal há distância Revivendo datas de amor Eu sou a chave, seu cadeado abre Abre Nunca se sabe, vale a pena valer Logo vem um away Que você tem que resolver Filho em ti, meu caô Fuja desse filme de terror Vale a pena valer Vale a pena valer Vale a pena valer Vale a pena valer Fuja desses filmes de terror Eu sou a chave que seu cadeado abre Sempre abre Nunca se sabe, vale a pena valer Vale a pena valer Logo vem um away Que você tem que resolver Filho em ti, meu caô Fuja desse filme de terror De terror, de terror Uh, vale a pena valer Uh, vale a pena valer Ah, vale a pena valer Uh, 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 uh Eu sou a chave